É, Paulo, eu não sei se eu vou dar conta de tirar o resto do ano com essa namorada minha, não. Essa manhã custa caro demais, moço. Eu tava juntando dinheiro aqui pra nós ir a pescar no final de semana pra mim dividir a gasolina com vocês. Aí ontem ela mandou uma mensagem no Zap. Caçula! Eu posso pegar um dinheiro desse seu pra me fazer as unhas? Achei que ela ia pegar 15 real pra pagar uma de cura. Ela pegou 210, Paula. Quando eu cheguei que eu vi o dinheiro, eu digo que diabo disse unha cara essa que tu tava fazendo. Ela disse é unha de gel, caçula. Eu digo que diabo de gel cara esse que eu comprei um gel de arnica por 10 real, véi, quase meio litro de gel. E só pra tu passar nas unhas desse jeito foi 210. Ela botou foi um bico, véi, de galinha nas unhas, um negócio mais esquecido. Todo mundo ficou parecendo as unhas de um beba dentro do tambor. Ainda gastou mil 210, eu não vou poder ir na pescada, mas vocês. Essa mulher é cara demais, Paula. Eu não sei se eu tô quando chegar até o final do ano namorando com ela, não. É difícil. Eu sou todo. Eu sou todo.